Salve, pessoal! Estamos de volta aqui com o canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar em vídeo inédito com mais um lançamento, mais um livre apresentado para a temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1. Antes de a gente acompanhar esse livre e fazer o comentário, deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e faça parte do Clube de Membros. Precinhos, camaradas, começando por R$ 2,99. Vem com a gente, Fortaleça, o Jornalismo Independente, receba sempre conteúdo informativo sobre automobilismo. Tudo do esporte ao motor, moto velocidade, Fórmula E, Fórmula 1, Stock Car, Nasca, Fórmula Indy, UEC. Olha, Endurança em geral, você sabe que vai ter sempre aqui no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Para grandes histórias, miniaturas, quadros novos que a gente pretende lançar a partir de março desse ano. Vai ter muita coisa legal para a gente poder compartilhar. Bom, e hoje, além do Williams FW46, cujo livery vocês já viram em vídeo anterior que foi publicado para o público geral às 8 da noite dessa segunda-feira. Agora, é claro que o pessoal do Clube de Membros do canal assiste primeiro, o pessoal tem prioridade, e aí, geral, assiste depois. Vamos, então, ao Stake F1 Team, que seria Fórmula 1 Team, que seria a Sauber. Vamos chamar de Sauber, né? Porque, bom, era a Alfa até a última temporada. Não será mais, porque a Alfa saiu, o Grupo Estelantes, se desfez da sua parceria. O pessoal do Jean-Philippe Imparato, que é o CEO da Alfa Romeo, saiu da Fórmula 1. A Alfa deixa de ter seu nome lá. E aí, ficaram os patrocinadores. Na verdade, a Stake, que é uma marca, uma empresa de criptocassinos, cassinos eletrônicos, que tem sede em Curaçal, que, se não me engano, é um paraíso fiscal, que comprou a Kik. Kik, que é uma plataforma de streaming que entrou aí no mercado para tentar desbancar a Twitch TV. E assim como o YouTube, logicamente, também é uma plataforma de streaming. E nós estamos aqui exibindo esse vídeo no YouTube. A Kik é concorrente, direto, acho que até mais, da Twitch TV do que propriamente do YouTube. Que também tem transmissões ao vivo, evidentemente. Mas a Stake é quem dá o nome a Sauber. É lógico que, em alguns países, por uma questão de legislação, o nome dela não vai poder aparecer na carenagem do carro. Será a Kik? Então, mas vamos chamar de Sauber. Tem o nome oficial, virou Kik, Kik Sauber. Ficou uma porcaria, ninguém gostou. Depois virou Stake of One Team, também ninguém gostou. E aqui no canal, nós vamos chamar de Sauber. Então, com vocês, o Sauber C44, o livre pelo menos do carro da temporada 2024. Vamos lá. E aqui no canal, vamos lá. 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 Regulamento de 83 até 2021, vigorou a regra de carros com fundo plano, você tinha degraus em alguns monopostos, mas hoje é uma outra situação. Aí o vilão é o porpoizinho, aquela questão do carro ficar pá, 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 batendo com o fundo, com o assoalho no chão. E dentro dessa premissa de carros excessivamente pesados, as equipes tentam, não uma burla, mas uma solução, e travestir os carros apenas com a aplicação de outras cores, e não do preto. Tem muita prevalência de preto em algumas equipes, e a Salber, eu já ia falar alfa, a Salber com seu carro do Geleia, do Besouro Verde, do Lanterna Verde, do Ben 10, da Runcus, não é exceção, mas o primeiro carro que teve uma aplicação de pintura ou delivery na fibra foi o ATS de Gustav Brunner, em 1983, inclusive é um dos carros prediletos do Adrian Ewell. O gênio da Red Bull coloca como um exemplo de inventividade o D6 da ATS e o posterior carro, o D7, a geração de carros da equipe alemã com motor BMW Turbo, que correram na Fórmula 1 em 83 e 84. Então, já não é uma coisa nova você ter carros com o preto carbono, mas está se tornando uma coisa bem rotileira. Vamos ver quem será o próximo, qual será o próximo carro em que veremos bastante aplicação de preto carbono. A Haas já tem isso. A Williams, em alguns pontos ali, do Liver e do FW46, é visível a aplicação de preto carbono. E no Salber C44 também, aliás, é sabido que o Peter Salber, embora a gente chame a equipe pelo nome do seu fundador, o Peter Salber já tem pelo menos uns 7, 8 anos que ele não tem mais nenhuma ligação com sua própria criação. E o C é de Christine, era uma homenagem do Peter à sua esposa. Então, temos aí o carro de uma equipe em transição e que, basicamente, acho que vai fazer número no campeonato. A julgar pelas performances que têm decaído consideravelmente, a Alfa tinha feito um campeonato ok em 2022. E o campeonato foi muito fraco na última temporada. A Alfa foi penúltima colocada do Campeonato Mundial de Construtores na sua terceira passagem, vai, com a equipe na Fórmula 1. Ela que esteve nos primórdios da categoria, depois, entre 79 e 1985, e depois, recentemente, quando a Salber resolveu mudar de nome, ou ceder o seu nome para a Alfa Romeo entrar de novo na Fórmula 1. Aí teve Raikkonen, teve Giovinazzi, teve Charles Leclerc, Marcus Eriksson, acho que foi até depois que o Felipe Nasser passou pela Salber, em 2016, que isso aconteceu, e foi, coincidentemente, o momento em que o Peter Salber deixou a equipe. Mas é uma escuderia que é sem brilho, sem brilho. O Bottas está mais preocupado em mostrar a raba em Drive to Survive. Não dá para negar que hoje ele vive lá a vida louca, o piloto finlandês. O João é um piloto mediano, pay driver, não compromete, mas também não brilha. Enfim, não dá para esperar muita coisa da Salber nesse agora primeiro ano de transição, pós saída da Alfa Romeo. E duvido que a situação se apresente como uma evolução, tanto no decorrer de 2024, como no próximo ano. Acredito que o foco da estrutura, o foco do Zaydel e também do James K, é vir com um preparo adequado para 2026, quem sabe com o Carlos Sainz como piloto, já que o Carlos Sainz estará fora da Ferrari. Até é possível que ele venha já em 2025 para fazer uma transição, para conhecer melhor a estrutura, para se enturmar. Acho também até pouco provável que isso aconteça, mas vamos ver se vem aí o Carlos Sainz, se o Bottas fica. Certo é que é uma equipe que é uma tremenda incógnita, junto com a Haas, é candidatíssima a ser lanterna, lanterna verde, ui, da categoria em 2024. É isso, o próximo livery que vamos acompanhar é do Alpine A524 e que, de maneira inédita nos últimos anos, será apresentado em simultâneo com o Alpine A424 Beta do Campeonato Mundial de Endurance. Pois é, a marca de Dieppe, a lendária marca de Dieppe hoje do grupo Renault, estará em dose dupla aqui no canal na próxima quarta-feira, serão lançamentos liveries. O carro do UECA, a gente já sabe qual é, vai vir o livery e também veremos como será a apresentação visual do carro de Esteban Ocon e Pierre Gasly para a próxima temporada, uma Alpine que, nossa senhora, essa é outra equipe perdidinha na categoria máxima do automobilismo mundial. Te vejo quarta com o vídeo inédito aqui, o lançamento dos Alpine, UECA e Fórmula 1. Até a próxima, pessoal!